Música Seja bem-vindo à Famalicão Canal TV. A Feira das Cebolas, que vai decorrer no Parque de Lazer de Condifelos, integra-se na iniciativa de mais uma mostra comunitária do Conselho de Vila Nova de Famalicão. A nossa equipa de reportagem foi entrevistar o Presidente da Junta de Freguesia. Trata-se de uma tradição antiga que se revive de novo pós-pandemia para que o povo participe e possa desfrutar de todo um programa que tem de tudo um pouco. Pode, aliás, afirmar-se que a Feira das Cebolas é um verdadeiro impulsionador do tecido associativo local. Manuel Novaes, o Presidente da Junta de Freguesia de Condifelos, recordou este marco histórico. É uma feira que começou, enfim, do tempo dos meus avós e bisavós, etc, etc, que fazia com que as pessoas, nas fracas estradas que existiam daqui para Barcelos e para a Póvoa, vinham nos seus carros de bois, etc, etc, e traziam para Condifelos a cebola, que era vendida juntamente com outros produtos, como a melancia e o melão, e que eram vendidas junto aos atos das igrejas e faziam uma tradição extraordinária. Tudo isso foi mantendo, até hoje, e depois, com essa vertente que temos, que é efetivamente uma marca de Condifelos, potenciámos também com a amostra comunitária. Falando que se nota a falta de cebolas por via da Sé, com o mesmo altar que a Realçou, o interlaçar e os braços das cebolas, como um dos pontos de honra. Temos o cortejo das cebolas e temos também, que é uma coisa lindíssima, que é a oficina das cebolas. E todos... É para trabalhar as cebolas? Exatamente. Quem nos visitar vai ter a oportunidade de ver crianças, de terra e idade, até aos 10, 12 anos, a fazerem o interlaçamento de cebolas, cabos de cebolas, moças de cebolas. Os braços, os braços. Exatamente. É uma coisa lindíssima, que esperemos que vamos ter, certamente, na ordem dos 15, 20 meninos, a trabalhar essas áreas, para quê? Para que não se percam essas tradições. E que podemos continuar, daqui para a frente, a ter sempre um elo ligado à cebola. Porque essas coisas são mesmo assim, tem que se querer, tem que se gostar. E com este trabalho que está a ser feito pela dona Margarida Meira, que é a mentora nessa área da oficina das cebolas, então, sim, vamos ter, certamente, continuidade em termos de todos. Lugar a um concurso gastronómico, onde a cebola será rainha. Manolo Vais, deixa-nos com água na boca. O convite foi lançado para a restauração, aqui da região, de Gondifélicos, especialmente, e também para o Tecido Societivo, para que apresentem algo ligado à cebola. Uma sopa de cebola, um bolo de cebola, um não sei o quê de cebola, um enchido de cebola, enfim, tudo isso vai vir a concurso. Está a nos abrir o apetite. Esperemos sim, esperemos que seja realmente agradável, e vai ser com certeza, porque esperemos que sejam bastantes os participantes. Teremos um júri que depois vai fazer uma classificação aleatória, não é isso que é o mais importante, o importante é a participação. Depois vamos oferecer uns prémiozinhos, enfim, de representação e de apresentação também desses produtos, mas o importante é que a rainha seja a cebola, e é aí nessa essência que vamos apresentar as várias, onde é que a cebola pode entrar. E pode entrar em tudo o que é inimaginável, muitas vezes. Aliás, a cebola faz bem à saúde. Com certeza que sim, é um produto riquíssimo para a saúde. Vão ser entregues prémios e condecorações, uma marca para agradecer a quem tem feito muito pela terra, a de Gondifel. Condecorações, porque vamos aproveitar o facto de tendes a Mostra Comunitária e a Feira das Cepolas, toda a envolvência da população, para fazer e condecorar quatro áreas essenciais que nós destacámos este ano, que é a parte da saúde, a parte do ambiente, a parte do desporto e educação. Tudo de gente daqui? Tudo de gente cá. Que fez aqui obra? Que fez cá obra. Que participou. O Presidentão? Eu também fiz, também participei muito em tudo o que é de ser associativo, mas essas áreas são fundamentais e são áreas que nós queremos na altura, porque foram pessoas que fizeram muito por esta... Por esta união de freguesias... Podem-lhes fazer um ato de gratidão, pelo que fizeram. É o mínimo que podemos fazer por eles, porque eu reconheço que as pessoas devem ser homenageadas em vida, porque é aí que eles também têm que sentir o calor das pessoas, porque eles não estão cá para receberem uma simples medalha ou o que quer que seja, porque para eles isso não vale, agora vale todo o carinho que as pessoas lhe podem transmitir, que as pessoas vão reconhecer o quanto eles foram importantes para a nossa terra. Aqui há a Fado, uma interpretação com alma e coração luso. Vamos aproveitar também e atendendo... É no sábado ou no domingo? É no sábado. Atendendo a que se trata e queremos potenciar tudo o que é o nosso produto da terra em termos humanos, vamos, além do conjunto que vamos ter a participar, vamos ter-o aqui a Fado, ou seja, porque temos cá uma fadista extraordinária da nossa terra também, que fizemos-lhe o convite... Quem é? É Sara Sousa. Ela vai trazer também umas colegas e então vamos conseguir introduzir o Fado, ano pela noite dentro, é extraordinário, dá uma beleza também, um encanto aqui assim à feira também e então vamos encaixá-la perfeitamente, ou seja, vamos fazer um misto de um conjunto típico para um fado silencioso, mas que é tão agradável de nós consegui-los ouvir e toda a gente vai certamente adorar. O folclore marca encontro também na tarde domingo, como revelou o Presidente da Junta de Freguesia de Gondifel. Por isso vamos ter a tarde domingo que é a tarde do folclore e enquadra-se, porque Gondifel é rico também em folclore. Tudo, como tudo na vida, às vezes há altos e baixos. Efectivamente o rancho de Gondifel passou por um momento menos bom, por falta de elementos, etc, etc. Só que nós não podemos deixar que isso aconteça. Então, pusemos mãos à obra e tudo isto também focado em quê? Como sabem também, nós fomos um dos participantes há vários anos nas marchas de Flamalicão, nas marchas Antoninas. E é daí que também vem todo esse, começa a vir o sangue a fervilhar. E é daí que possamos ir buscar, e o rancho pode buscar também alguns elementos para fazer, para comporem. E o rancho tem que voltar a renascer. E este ano, porque estava um pouco embaixo, este ano esperemos que eles, nesta apresentação que vão fazer o domingo, possa ser o ressurgir do rancho folclórico de Gondifel, que é extremamente importante, que seja para a nossa cultura, que seja para o Conselho de Milano de Flamalicão também. O Parque, é a sua convicção, a do Altarca Manoel Levaes, precisa ter um levantamento arbóreo e outro. Não há, mas eu quero fazê-lo, não só arbóreo, como de todas as infraestruturas que estão cá existentes, para o futuro, para que seja mais fácil de depois trabalharmos, para que quem nos suceder seja mais fácil de trabalhar toda esta área. Manoel Levaes deixou o convite a todos. Gostaria que as pessoas comparecessem. Vão ter tudo o que necessitam. Podem vir com as mãos nos bolsos, tragam aí uns troquinhos para poderem ajudar as associações, porque vão ter muita comida, muita bebida, vão ter aqui um lugar muito seguro, sem problema nenhum, não vai haver problemas, vamos ter segurança. Vamos ter aqui, assim como já poderão ver, muita, muita, muita associação aqui a vender os seus produtos, a expor o que é que fazem cá, desde clínicas, etc, etc, que vão estar aqui presentes também, toda uma tarde de folclore, toda uma noite de conjuntos, de fado, de DJs, vai ser uma noite pela noite dentro, vai ser realmente, temos propostas para todo o tipo de gente e de idade. Saúdo, desejando êxitos nesta sua festa, e que também traga aqui muita gente, e que as pessoas possam conviver com o espírito não só da junta, mas com o espírito de todos os colaboradores da junta. Muito obrigado por me ter recebido. Muito obrigado, e agradeço ao Fumaricão Canal a oportunidade que nos dá para transmitir-nos isto para o mundo, porque sei que quando eu falo na Europa, a Fumaricão Canal trabalha para o mundo, e isso é importante também para nós, que nos leve esta mensagem. Obrigado. Voltamos assim que se justifique, espero que continue a ter um ótimo dia e um bom fim de semana. Fumaricão Canal, estamos consigo, estamos ligados. Fumaricão Canal, Fumaricão Canal, Fumaricão Canal, Fumaricão Canal, Fumaricão Canal, Fumaricão Canal,